Meus amigos, minha gente, desculpe desse meu jeito, pois eu trago aqui no peito dores e recordações. Vocês estão vendo ali no canto da tuia um banquinho de embuia com as tábuas todas rachadas? Aquele banco já contém muitos janeiros, ali sentou João Carreiro, o maior dos violeiros, meu velho pai, quanta saudade. Ainda lembro da cantiga do seu carro, cortando terras e barro lá por detrás do grotão. Eu me enchia, pois naquele pequeno mundo, ele era meu pai, era minha mãe, era meu amigo e era meu irmão. Olha, gente, eu agora vou dizer, porque sou acabunhado, porque vivo sempre fechado, é porque tenho guardado muita dor no coração. Vivo lembrando do meu tempo de infância, das alegrias, das festanças que meu velho pai fazia. Sempre ensinava eu cantar e tocar viola, ensinava eu ser valente, ser honesto, ser decente e não deixar de ir na escola. De manhã, logo cedo levantava, seu carro de boi preparava, e ia na cama me abraçar. Deixava tudo prontinho, dizia, olha meu filho, tome muito cuidado, que o papai vai trabalhar. Chegava tarde, e o sol ia descambando, ficava no terreiro brincando, esperando o carro de boi chegar. Ele vinha alegre, sorrindo, e me chamando, sentava no banco de embuia, encostado lá na tuia, ficava vendo eu brincar. Até que um dia, eu fiquei lá esperando, as horas foram passando, veio chegando a escuridão. Era seis horas da manhã, chegou o carro de boi, e o meu velho pai no caixão. Meu papai, porque o senhor fez isso comigo, eu ainda sou tão pequeno, e nem acabei de crescer. Eu sei que o senhor, eu sei que o senhor, é um homem valente, levanta papai, e volta com a gente, eu preciso de você. Mais que nada, ele nem me ligou, nem sorriu, nem me abraçou, nem confiança deu pra mim. Aí, eu comecei a entender, que não me adiantava insistir, não tinha mais salvação. Olhei no meu brinquedinho, do lado estava o banquinho, aí comecei a chorar. Parece que ele dizia, não chora meu filho, um dia, lá no céu nós vamos encontrar. Sentei no canto da tuia, no banquinho de embunha, sem parar de soluçar. Ali eu fiquei sozinho, fiquei sem meu companheiro, rezando a meu pai amigo, que me leva um dia consigo, para lá no céu, nós ser carreiro. 56235 561 561 即 561 87 68 21 663